A solenidade aconteceu no Teatro Municipal. O título é concedido pelos vereadores a pessoas que não nasceram em Nova Friburgo, mas que se destacam nos serviços prestados à cidade. Cada um dos vereadores teve direito a indicar dois nomes para receber o título de cidadania. Esse momento é um momento muito importante, é um valor altíssimo de a gente reconhecer realmente aquelas pessoas que devem receber essa honraria da Câmara, o título de cidadania friburguense. Pessoas que não nasceram aqui na cidade, mas hoje residem aqui ou prestam grande serviço, serviço de grande relevância aqui na nossa cidade e merecem receber esta honraria. É uma honra muito grande, até porque Rio das Ostras e Friburgo praticamente são cidades irmãs. Nós temos em Rio das Ostras a praia e desfrutamos das serras de Friburgo. Sempre quando a gente dedica a vida a uma causa, a gente fica muito feliz quando as pessoas reconhecem parte desse trabalho. Eu acho que é assim comigo, é assim com você, é assim com quem está em casa nos vendo. A gente quer ver, mais do que o reconhecimento da nossa pessoa, quer ver as pessoas valorizando o nosso trabalho. Entre os contemplados com homenagem estava o deputado estadual Cristino Áureo, médicos, empresários, secretários de governo, além de representantes da comunidade friburguense. A comenda Barão Nova Friburgo foi entregue ao reitor da UERD, Ricardo Vieira Alves. Eu estou me religando com a cidade que eu nasci. Você ser homenageado pela tua cidade é muito significativo. Eu acho que todo ser humano se emociona. Estavam presentes várias autoridades. O prefeito também foi prestigiar esse momento tão significativo para a cidade. É importante a gente ter mais pessoas, mais friburguenses de coração que vieram para a nossa cidade aqui, estão criando sua família e ajudando a construir o futuro do nosso município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.